Se você deixar esse Joyrogan, eu vou sair do Spotify E em protesto eu lanço um manifesto convocando artista a boicotar A internet é um jogo difícil de jogar Pra se manter no topo, outros tem que derrubar Alimentar polêmica até desmoralizar Fomentar sabotagem e obrigar a cancelar Se você, se você deixar esse Joyrogan Eu vou sair do Spotify E em protesto eu lanço um manifesto convocando artista a boicotar Eu me chamo Neil Young, sou novo e sou jovem Os hippie progressista, as minhas canções comovem O que eu posso fazer que os fãs ainda me provem É protesto outra vez por uma causa que me move Se você, se você deixar esse Joyrogan Eu vou sair do Spotify E saiu